Vacina de criança. Nós vamos agora falar com o Raquel Porto Alegre, que tem todas as informações. Maria Beltrão está entrando no estúdio agora. A gente está no ar, Maria. A gente está no ar, Maria. Boa tarde. Vamos agora falar com a Raquel. Raquel, desculpa, mas... Desculpa, Maria. Oi? Você desculpa, Maria? Desculpa, gente. Mas conta aí sobre vacina para crianças, Raquel. Que tem uma criança aqui. Não, deixa a criança entrar. Peço cuidado. Não, eu tenho que cuidar. Eu fui ao banheiro. Olha aí. Mas acabou, Raquel. Fica à vontade, é. Perdão, perdão. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda, Maria. Desculpa, eu atrapalhei. Maria, está aí? Então entra. Raquel, desculpa atrapalhar, minha amiga. Eu entrei tão singela, achando que faltavam dois minutos. Não, você sempre entra singela. Tipo assim, um carro no sambódromo, aqueles carros abriados, discreta. É tipo uma vedete do...